Música Serviço Nacional Ambulância Emergência Médica Se sou satã na Ambulância Lima, onde prepara a visita a Papa Francisco Dada um Ministério da Saúde prepara uma ambulância torna o recinado O sinúmero e a ambulância errada, mas com equipamento avançado O sinúmero e a preparação para a visita a Papa Francisco no Timor-Leste O sinúmero e o Ministério da Saúde número ambulância errada o suficiente O sinúmero e a ambulância errada, onde prepara a visita a Papa Francisco O sinúmero e a ambulância emergência médica e a capital menor O valor Rio Natustolo, se sou satã na Ambulância Lima O sinúmero e a preparação para a visita a sua santidade a Papa Francisco O sinúmero e a ambulância lima e a compras O sinúmero e a preparação para a sua santidade a visitar E o sinúmero e o processo de treinamento é o nosso E estamos no contato depois do processo de treinamento E a companhia de Anevema que saiu a senhora vencedora A Atama Careta, se irá comprometemos Antes de visitar a sua santidade a Maia Timor A ambulância de Anevema que compras Se é disponibilizando a sua santidade E a carreta serrana A carreta serrana é a especificação E a equipamento serrana é avançada Se é o departamento de serviço a ambulância Até então, a sua visita a Papa Francisco A ambulância lima Se coloca no município de Sirenebe Dadao e enfrenta problemas com a ambulância Depois de carreta serrana É o município de Sirenebe A carreta menos É a distribuição Ter a necessidade Agora, a quantidade de Anevema que Automaticamente Anevema que cobre o município de Sirenebe Mas, a reencar É o município de Sirenebe Cada tinta É preciso comprar a ambulância E ir à rua Anevema que fazer compras Para não ser Anevema que responde A necessidade E a comunidade Preparação Ambulância Para a visita a Papa Francisco E se parte a Cruz Vermelha Mós Preparatão Carreta Sanolú Ou de halo Evocução Emergencia Ou enir Ambulância É o município de Sirenebe E o município de Sirenebe E o município de Sirenebe Gémen E o município de Sirenebe E o município de Sirenebe